Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a torta, mas não conforta em nós, não se estressa, fala até do salvador, e meu mano, você acha que cê é ignorante, você quer falar até do salvador, cê decorou pro beck na estudante, ainda acha que você tem alguma moral, você acha meu mano na trajetória, cê falou que eu não vou chegar no final, o pastor chega no final, mas vou concluir minha história, tá ligado aí meu mano, que eu tô nessa paradinha, tá ligado aqui na linha, sua rima aqui é fraquinha, eu acho que você tem que pisar fofo na hora que for, dá pisadinha, aí meu mano, você chegou bem pesado, é sem problema, é sem esquema, aqui você foi até bem, mas tomou uma surra, né Helena? Me deitei caralho, barulho, palminha, sério! Amém! Morro de rimas, barulhos pra quem é o som das imãs? É uma forma, você deixou o cartão comigo, parça! A TAMOS vai fazer então! É TAMOS vai mandar, né, vai ter as fotos lá! E tudo que vai, volta! Aí quando a gente vai se ver de novo, não tem outro cartão pra negar. Na quinta Vamos trazer válvulas do Black Vamos mandar aí pra fazer a série Certo família? O bagulho é louco, vocês são bons Os dois lados tá ganhando-se O bagulho completo e a motivação Vamos assim, ó Você mora aqui perto? Não, uma série É mesmo? Vou fazer o seguinte, vou pôr no pente na hora Eu vou te mandar pelo Batalha de estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Batalha de estudantes Essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou. Moleque, na humildade Eu faço o meu verso com sensibilidade Porque você falou primeiro do bot e depois falou do bot Eletricidade Eu tô na parada, rimar improvisado Eu sou hip hop, cê se acha o Virgil Rocks porque pôs o dedo na tomada? Para meu mano, tá ligado que agora que eu tô no capricho Eu já furo o bucho porque eu surfei na tampa de nicho e chego no luxo Tá ligado meu mano, que eu puxo o cartucho Que eu já reparo, mostro pro Bolsonaro quem é que fura os buchos E você aprende como que se faz, agora você só aprende Vendo toda vez cê anda pra trás e você nunca que surpreende Falou que eu decorei e agora que eu mando bem Em Guarulhos aqui eu já ganhei, e quantas lestes cê tem? Aqui eu mando bem quantas lestes cê tem Sabe camarada que aqui já tá no gráfico Só que Guarulhos cê zona leste, você tem que se atualizar no sentido geográfico Vai entender que ele falou mano até várias paradas Só que infelizmente você sabe que você é um temente e vai perder pra minha zima elaborada Ele falou mano que eu sou até o Virgil, sou o Virgil, fumando um verde Que rima no camarada agora você sabe, agora você era o instem do tapete Então nessa você vai entender, tem uma certa engano Igual os vilão do super shot que quer aprender a ser Deus, bata sua meta mano Sabe no saca, rima que é boa só derrota exata Rima que é fraca, cê vai entender que minha lírica aqui mano não é barata Cê vai ter que sacar uma parada mano, que cê não pode prever Minha estratégia não é atacar e você não souber falar Minha estratégia não é atacar e cê não sabe responder E aí família, cês ouviram as rimas certo? E o bagulho por hora aí de rima Quem gostou das rimas do Bolt faz muito barulho Minha estratégia não é atacar e scriptures Vem a atividade pra quem gostou das imaxibrenos Vem a próxima fase